Se uma voz não responde Há quem jurou tanto amor Quer dizer que está perto do fim Por ser de vidro se quebrou Se queijoou hoje e viviu Disse lembrar que sonhou Não quer ver que o sonho acabou É hora de se acordar Na vida tudo muda, não tem volta Revolta ver meu bem se ausentar Eu não posso entender Eu não quero entender O nosso amor se acabar Meu coração, na verdade Se esqueceu de parar Na vida tudo muda, não tem volta Revolta ver meu bem se ausentar Eu não posso entender Eu não quero entender O nosso amor se acabar Meu coração, na verdade Se esqueceu de parar Não quis ver que o tempo passou Tem medo de dizer goodbye Não quer ver que o sonho acabou Tem medo de dizer goodbye Comills eu não acontece Comenca Cosiga Desenrito Desencio Desenco Desenco Obrigado.